Galera, velhos tempos aqui de volta! Eu estou de volta depois de praticamente um mês com o canal parado E hoje, velhote não morreu, né galera? Nós vamos fazer outra experiência Como vocês sabem, eu gosto muito de doce E nós vamos fazer uma experiência muito louca Que nós vamos fazer uma pizza de chiclete Na verdade, nós vamos tentar, né galera? Eu vou pegar a base aqui da massa Vai ser esse chiclete Big Big Vou colocar aqui Depois nós vamos colocar no forno E espero que dê certo E aqui tem outras coisas Eu peguei marshmallow, bala de gelatina, jujuba E aqui se precisar de mais chiclete, tem mais chiclete aqui Mas eu pretendo usar só esse, beleza? Eu vou primeiro tirar todos os chicletes da embalagem E vou colocar aqui para depois levarmos ao forno Para dar uma derretida e a gente vai preparar a massa, beleza? Vamos lá! Eu vou acelerar essa parte porque ninguém merece ver Eu descascando sem Big Big, né galera? Bora lá! E aí E aí Galera, depois de um tempão a gente conseguiu tirar todas as embalagens Mas a gente não usou um pouco daquele ali Mas a gente não lotou tudo Porque como eles vão derreter um pouco Aí vai cobrir todo esse espaço e vai ficar bem legal Então eu não aconselho lotar muito de chiclete aqui Mas agora a parte vai para o forno Só para dar uma derretidinha E não grulé É só derreter um pouquinho Aí depois a gente vai ver o que acontece, beleza? Vamos lá! Espero que dê certo! Vai lá chiclete! Boa sorte Uhul! Aí eu vou voltar daqui a um tempo Depois que ficar tudo certo E estiver no ponto, beleza? É nóis! Galera, se passaram 10 minutos e agora nós vamos ver se os chicletes derreteram E formaram a nossa massa para a nossa pizza de chiclete Bora lá galera! Vamos ver aqui Eita ó galera! Caramba! Derrepeu tudo aqui ó! Muito certo! Beleza! Aqui cuidado com a gente E agora a gente vai deixar esfriar um pouco Para a gente poder fazer o nosso recheio da pizza Aqui ó, você pode fazer com o que você quiser Eu comprei jujuba, marshmallow Como eu já mostrei, beleza? Vamos deixar um pouco esfriar que daqui a pouco a gente volta Pronto galera! Já está um pouquinho mais no horno aqui E a gente vai colocar nossos recheios Eu vou colocar aqui Marshmallow Vamos lá decorar a nossa pizza de chiclete Isso aqui eu quero um marshmallow de urso, velho Vou fazer uma decoração bem legal Uma pizza bem ala Majinbu Quem assistiu o Dragon Ball Zé vai me fazer essa piadinha Essa aqui eu vou vender minha pizza Galera, vai fazer sucesso Eu vou ficar milionário Só que não Esse daqui Esse daqui será Eu coloco aqui, né? Esse daqui está muito pequeno Fique aí, criança Aí Vamos lá agora decorar com jujuba Aqui As jujubas ficaram muito Vou pegar só as vermelhas Para dar mais um toque Um toque mais Que acude o negócio, né? Essa roxa Hum Delícia Agora lá bota só as vermelhas Galera, desculpa se a pizza de chiclete ficou feia, tá? É porque eu não sou muito bom de decoração Mas o que vale é o gosto, né? Depois a gente vai cortar para provar Será se vai estar gostosa? Eu acho que sim, né galera? Agora aqui eu vou botar um pouco de gelatina de dentadura Uma boca de dentadura Aqui, ó Hoje eu vou fazer assim Tipo O que vocês acham? Assim, tá da hora? Assim Fazer tipo Um redondo aqui O que vocês acharam? Tá da hora Meu Minha Nossa Fica direito Coisa Que não fica Essa Coisa Isso Fica bem aqui Tá meio louco Tá feio Tá não Tá bonito A gente coloca no meio Como a gente joga a rocha, né? Vamos pra cá um pouco Tá no meio aqui Galera, nossa pizza de chiclete está pronta É isso Vocês gostaram? Aí eu vou levar ali pra mesa pra gente cortar E vamos ver como é que ficou, beleza? Bora lá Nós vamos partir Nossa pizza de chiclete Vamos lá Vixe Será que vai dar certo, galera? Cortou aqui uma coisa de gelatina Essa faca aqui é ruim Cortar um pedaço bem generoso Pro nosso cameraman Corta a pizza A pizza não corta, velho Uhul Cortei aqui Cortei aqui Agora nós vamos tentar Tirar Nossa pizza de terça Está muito gostosa Ficou muito Uma consistência muito diferente E misturado Pra quem gosta de doce, galera Marshmallow Vocês vão gostar muito É nóis Quem gostou Dá um like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo do Vainote Valeu